Ela, tipo assim, desde lá de trás, no começo do nosso relacionamento, as pessoas chegavam assim e falavam assim, nossa Mirella, olha isso, 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 aquilo e tal, do Dinho, Dinho, isso ou o que lá. Aí ela chegava em mim, Dinho, não sei o que lá e tal. Tipo assim, um comentário só. Só basta um comentário pra ela ficar triste, pra ela se decepcionar, pra ela criar uma coisa dentro dela, porque ela tem uma mente tão, sabe, tão esperta, tão amilhão assim.